Música Fala pessoal, tudo bom? Desenhando com o Thiago, especial Among Us está de volta E hoje nós vamos ver um personagem muito querido por muita gente que é o Vegeta O Vegeta de Dragon Ball, ele que começou como um vilão Mas é querido por uma imensa quantidade de gente aí Então vamos lá, fazendo o corpinho básico aqui tradicional do estilo de Among Us Com aquele formato da letrinha A bem gordinha E aqui de um dos lados a gente coloca esse formato oval formando ali o visor Nessa direção aqui eu já puxo a mochila E está aí o corpinho básico ali simples do Among Us Agora a gente começa a colocar os detalhes Uma linhazinha reta aqui Aqui uma ombreira já Vou tentar colocar mais detalhes dessa vez Vamos deixar um pouquinho diferente, tá? Ó, meio de ladinho assim, ó O peitoral já aqui Fecho aqui Um risquinho pra cá Um risquinho pra cá Outro aqui E aqui tem uma espécie de contorno, né? Então vou fazer todo esse contorno aqui Depois tem vários risquinhos aqui dentro desse lado Mesma coisa lá do outro, mas não aparece muitos risquinhos lá do outro lado Só um pouquinho Um abdômen aqui com uma voltinha Aqui e uns risquinhos aqui dentro também Depois já temos aqui a parte lá do calçado, né? Mais ou menos assim Aqui puxa Meio pontudo os sapatos deles, né? Então vamos fazer mais ou menos assim com esse formato meio triangular na ponta, tá? E uma voltinha com aqueles risquinhos aqui mais uma vez Lembrando que aqui é um rascunho A gente arruma isso depois Bom, aqui já vamos fazer as entradas ali do cabelo dele, né? E as pontas aqui Duas Duas pra cá Duas de cada lado Agora os fios grandes, bem altos Bom, nem vai caber aqui Vou ter que tirar aqui o papelzinho Vamos tirar E a gente completa aqui Mais ou menos assim Já posso fazer as A luz ali Aqueles risquinhos ali do visor A gente vai pintar de cor diferente Tem mais um detalhezinho aqui na lateral Aí Prontinho Então esse é o Vegeta Em estilo de amangas Então vamos contorná-lo então Vou começar aqui pelo visor, né? Legal sempre contornar pelo que está à frente do desenho, né? Que está mais assim Saltado na Na nossa direção Já o cabelo aqui Depois temos as ombreiras E lembrando que esse estilo, né? De desenho, né? Inspirado no jogo Tem esse contorno bem grosso Então por isso estou usando essa caneta aqui, tá? Tipo aquelas canetas permanentes De escrever em CD Ou pra reto projetor Mas dá pra fazer com canetinha normal também, tá? É que essa aqui fica bem forte Então eu gosto de fazer com essa E assim a gente segue contornando aqui Os principais detalhes do desenho A partinha externa toda, né? Todo o contorno aqui do desenho Alguns detalhes de dentro A gente pode deixar pra fazer com uma caneta mais fina Aí Contornei tudo aqui Deixa eu pegar aqui Ah, pera aí Vamos continuar aqui Eu estava esquecendo Vamos fazer uns fios de cabelo mais adiante aqui Como se fosse ali O cabelo mesmo do Super Saiyajin, né? Agora eu vou pintar da cor tradicional, tá gente? Não vou fazer ali colorido não Mas se você preferir, é claro Pode pintar da cor que quiser Pronto Agora sim Com uma caneta mais fina A gente vem fazendo Todos esses detalhezinhos internos aqui, tá? Só lembrando então Os detalhes de fora, né? Os detalhes externos A gente fez com uma caneta mais grossa Hum, deixa eu ver aqui, ó Tá, faltou desse lado aqui E já fecho aqui E assim, o peitoral direto com essa marquinha Que também tem aqui no abdômen Dois risquinhos Depois aquelas linhas meio horizontais aqui dentro E aqui na lateral do corpo Também tem mais algumas linhazinhas Tem aqui no sapato Curvas essas, né? Uma, duas e três Detalhe aqui Detalhe aqui Aí, legal Gostei bastante Espero que seja legal aí pra vocês também, ó Deixa secar E depois a gente apaga, tá bom? Segura bem E apaga de leve Com calma Com cuidado A gente vai apagando Até tirar todas as marquinhas de lápis Limpa bem a folha Pra gente poder colorir Que é a última etapa Que é a última parte aqui do desenho Já vou pintar o visor aqui, né? Que seria meio branco Meio cinza, ó Fazer aqui De prata Uma parte aqui do meio Não sei se tá aparecendo direito pra vocês Que o prata é bem clarinho Ó, deixa eu passar mais uma vez Pra ver se melhora um pouquinho Tá? Ficou bem leve Bem fraquinho Onde é mais escuro Vou fazer com a canetinha Aqui Gente, eu sempre falo, né? Mas é nunca demais lembrar Você pode colorir aí na sua casa Com o material que você quiser Se você tem canetinha Pode usar canetinha Se tem lápis de cor Use lápis de cor O que você preferir, tá bom? Normalmente onde é branco E desenho animado A gente faz as sombras de cinza, tá? Então aqui, ó No sapato dele Já umas sombras cinzas Tem um detalhe aqui na roupa também Que é branco Vou fazer de cinza E a sombra Claro Sempre na mesma direção, tá? Tudo à esquerda Ou tudo à direita Você escolhe aí Como esse cinza é bem fraquinho Já vou passar um pouco dele aqui também No cinza, ó Pra dar esse outro tom No branco aqui Pra não ficar totalmente branco Como papel Aqui também Um pouquinho sobe De leve De amarelo Temos vários detalhes aqui Mas antes, olha só Legal fazer isso aqui, ó Passar o lápis grafite Antes Pra ficar um amarelo Mais indo pro bege Um amarelo um pouco mais escuro Tá bom? Então passa o lápis grafite Onde você quer mais escuro, ó Faz aqui os risquinhos Depois a gente vem Pintando primeiro Onde tá branco E depois pinta Onde a gente fez As marquinhas de lápis, tá? Pra ficar mais escuro Só onde a gente marcou, ó Dá dois tons Olha que legal Dá um efeito já ali De luz e sombra Bem interessante pro desenho Aqui na bota E aqui também Ah, e aqui na lateral, né? Tá quase crescendo Aí, prontinho Bom Depois Com o lápis salmão Agora, né? Eu sempre pinto antes Mas dessa vez Vamos pintar aqui em seguida A pele do personagem Onde é a pele dele A testa aqui, por exemplo A gente pode pintar de salmão, tá? Esse lápis também Tá bem fraquinho Gente, não sei Se vocês repararam Eu mudei aqui A câmera tá Com uma qualidade excelente Eu tô achando Que tá bem mais claro Bem mais nítido aí Qualquer coisa Comenta aí Se vocês preferiram assim Ou como era antes Eu acho que tá bem melhor De azul Ó Eu vou marcar aqui E aqui Então eu vou pintar primeiro Onde é o azul claro Legal fazer esse contorno assim, ó E depois vem pintando dentro Preenchendo aqui Todo o espaço, tá? Assim, ó Um risquinho Do lado do outro Com calma Com paciência Com azul mais escuro Eu venho pintando aqui Essa parte Que eu deixei separado E se você ainda não curtiu Já curte Aí não esquece De curtir O vídeo Já deixa o seu gostei, tá? Aí Aqui Olha como ficou legal A mochilinha aqui Também com o mesmo azul Pra combinar Esse azul um pouco mais escuro Ó Como dá um efeito legal Bom Os cabelos, né São pretos Mas eu vou fazer Dois tons Então Umas partes de cinza Esse cinza aqui É um cinza bem escuro É o cinza mais escuro Que eu tenho Então eu vou pintar aqui Algumas partes com cinza E outras com preto Justamente pra dar Esse dois tons Que tem no jogo Ou no desenho, né? Ó Algumas partes assim De cinza E as outras partes De preto São bem próximos As duas cores Então Talvez fique meio Todo preto aí pra vocês De tão escuro Que é esse cinza, tá? Mas depois que seca Dá um efeito legal Aqui Aqui também Aí E é isso, gente Valeu Muito obrigado Aguardo vocês Então Na quarta Valeu Tchau, tchau Tchau